Deslheça bem gostosinho Comprei o kit Tu prometas, sei Tá muito louca, tá bem mais que crise Quando foi só na bancada, só crise Já me pediu pra bolar mais um berra Não sei se eu pago do resto do cheiro Ela tá fazendo carinha de baby Porque acabou de queimar minha baby Fazendo loucuras aqui na minha frente Me esticando, tipo, quero ir Já te vi em alguns clipes Fazeram presença, filho Deve tá nessa, filho Hoje manda o meu pedido Já te vi em alguns clipes Fazeram presença, filho De mais ruim Já sentando, escutando esse som Autógrafo, o espelho, o batom Fez estripe, beijou do chão Roupando, ropa, ropa, ropa Eu achei seus balas, na besta, eu vou descer Já sentando, escutando esse som Autógrafo, o espelho, o batom Comprei o kit Tu prometas, sei Tá muito louca, tá bem mais que crise Quando foi só na bancada, só crise Já me pediu pra morar mais ou menos Não sei se eu bando mais, deixei Ela tá fazendo carinha de baby Porque acabou de queimar minha baby Fazendo loucuras aqui na minha frente Me esticando, tipo, quero ir Já te vi em alguns clipes Fazeram presença, filho Deve tá nessa, filho Hoje manda o meu pedido Já te vi em alguns clipes Fazeram presença, filho Na swing Tá sentando, escutando esse som Autografo o espelho com batalha Fez estreita e feijão no chão roubando Eu acho que seus balas na peste eu vou descer Você está sentando e escutando esse som Autografo Quem desliza bem gostosinho? Comprei o kit, prometo assim Tá muito louca, tá bem mais que crazy Quando foi só na bancada, só crazy Já me pediu pra curar mais um berra Não sei se eu posso doar se deixar Ela tá fazendo carinha de baby E por que acabou de queimar minha baby? Fazendo loucuras aqui na minha frente Me instigando tipo, cani, cani Já te vi em alguns clipes Fazendo prazeres no fim Cidade da nossa feed Hoje manda o meu pedido Já te vi em alguns clipes Fazendo prazeres no fim Na swing Já sentando e escutando esse som Autografo o espelho com batalha Fez estreita e feijão no chão roubando Eu acho que seus balas na peste eu vou descer Você está sentando e escutando esse som Autografo o espelho com desliza bem gostosinho Comprei o kit, prometo assim Tá muito louca, tá bem mais que crazy Quando foi só na bancada...